Quer coisa mais confortável do que pão de queijo fresquinho? Imagina com vinho. Branco ou tinto? A gente tem aqui meia porção de pão de queijo congelado que foi assado e se for pra comer puro do jeito que ele tá aqui, a minha sugestão é o vinho branco. Isso aqui é um risinho itálico bem leve da Serra Gaúcha. Se ele for recheado com uma carne, com presunto, a minha sugestão é um tinto como um Pinot Noir, mais leve e mais refrescante. Essa harmonização aqui, 150ml de vinho e meio pacote de pão de queijo, sai apenas R$ 8,00. Vamos provar? Pra um dia de chuva que nem hoje, é excelente.